Após a aprovação em segundo turno na Câmara de Vereadores do auxílio aos moradores que foram afetados pelas chuvas na cidade, a Defesa Civil com a Secretaria de Habitação reuniu-se com os residentes do loteamento Kefas, no bairro Dio, que precisaram deixar suas casas em virtude do risco de desabamento da área compreendida entre as ruas do Engenheiro Jorge Schurie, Arthur Momberg e Guilherme Collin. A bolsa no valor de R$ 447 será destinada aos moradores que tiveram suas casas inutilizadas pelas águas. O Executivo elaborou uma alteração na lei em que ampliou o teto da renda familiar para R$ 3.940. O valor anterior era em torno de R$ 1.900. Após a aprovação no Legislativo, o projeto deve ser sancionado pelo prefeito Luiz Laurman ainda nesta semana, já que foi tramitado em regime de urgência. R$ 1.900.